Gente, antes de começar aqui o vlog de hoje, eu vim aqui deixar esse recadinho rapidinho pra você. Eu sei que tem muita gente aqui que me assiste e que tem canal aqui no YouTube que tá começando, ou que já tá aqui há um tempo, mas tá querendo engrenar, sabe? Trabalhar de verdade com isso. Ou você não tem canal no YouTube, mas você tem um Instagram que você gostaria de trabalhar lá pelo Instagram, que você gostaria de ver crescer, conseguir parceria, saber o caminho das pedras. Então esse recadinho é pra você. Vai pro meu Instagram, porque essa semana vai começar um grupo secreto que eu criei por lá. Então vai lá fazer parte desse grupo, me chama no direct, fala que você quer participar, que eu te coloco no grupo. Vai funcionar lá dentro do Instagram mesmo. E eu vou tá compartilhando com vocês as minhas dicas. Como foi que eu cheguei até aqui, todo o caminho que eu trilhei, como é que eu tô fazendo pra trabalhar, pra me manter assim, pra conseguir parceria, pra conseguir ir crescendo. Eu vou compartilhar tudo com você que se interessa, pra poder te ajudar, tá bom? Então se você é essa pessoa, corre pra lá e corre agora, sem que terminar esse vídeo, porque vai começar essa semana. Bora pro vídeo! Bom dia, tudo bom? Como que vocês estão? Olha, eu não tô muito legal essa semana, viu? O bichinho da pedra nos rins resolveu atacar de novo, pra quem é novo aqui no canal. Em fevereiro, março, eu tive uma crise muito punk, assim, de rim. E aí fiz uns exames, descobri que eu tinha uma pedra gigante no rim, mas eu consegui expelir. E tava tudo bem. Essa semana, gente, voltou as dores. Pensa num negócio muito doído. Só hoje eu consegui marcar a consulta, então eu tô saindo de casa agora. Vamos ver o que o médico fala, né? Provavelmente ele vai pedir exame, ultrassom, essas coisas. Essa dor, acho que é a pior dor que eu já senti, viu? E olha que eu sou meio forte pra dor, né? Qualquer dor que me derruba. Mas essa semana, gente, olha só Jesus. Consegui marcar lá no doutor consulta. E vamos ver. Tá saindo da consulta agora. E depois eu falo com vocês lá em casa. Cheguei. Passei com o médico, gente. Nossa, meu Deus do céu. Fui atendida rápido. Tava cheio, mas fui atendida rápido. Passou o exame, né? Mandou fazer a ultrassom, mandou fazer o exame de urina. E voltar lá pra ele poder dizer exatamente o que que tá acontecendo. Mas provavelmente são as pedras que ficaram aqui no meu rim, né? Agora, nesse momento, eu tô sem dor porque eu tomei muito remédio. Ele me passou uma outra medicação mais forte. Porque eu falei, olha, o analgésico que eu tô tomando, meu amigo, não tá funcionando. Ele me passou um outro. E é isso, gente. Vou fazer o exame e vamos ver o que que vai dar. Oi, gente. Tão chegando aqui no Bem Barato. A gente veio pegar umas coisinhas que tá faltando lá em casa. Enquanto o Salomãozinho toma banho. Espero que vocês estejam ouvindo. Vê o preço do sabão em pó. Em pó, não. É o líquido que a gente gosta de usar. R$29,00 esse aqui, ó. Só que esse daqui, gente, dura tipo seis meses pra quem tem aquela máquina de lavar lá. Porque vai bem pouquinho. Eu vou lavar ele. Duas unidades por R$10,99. É concentrado esse? É concentrado. Vou experimentar. E desse jeito. Franquinho só comprando gordice. Misericórdia. Você só compra gordice e branco. Você não tá me ajudando. Lembrei de pegar o chá. Eu tô com vontade. Levar esses dois aqui. Não posso demorar porque o Salomão deve tá quase pronto já. Caçar o Franquinho aqui. Dá pra ele tá aqui. A sua higiene, comprovou? Vamos ver se pegou isso daí, ó. Deixa eu ver essa máscara. Todo mundo fala que é a minha cara forte. Do Barney. Eu sempre falo Barney. Eu sempre falo Barney. Não sei porquê. Eu sempre falo Barney. O Barney é o baixinho que fala. Ei, Barney. Ei, Barney. O que que eu tô fazendo? Fazer um. Agora, copio. Aqui, tá vazio? Tá mesmo, copio. Devolver o carrinho. Você vai no supermercado, pega o carrinho e devolve no lugar, gente. É muito feio largar o carrinho atrás dos carros. Pra as outras pessoas pegarem, né? Vamos fazer a nossa parte aqui, ó. Devolver o carrinho. Chegamos do mercado. Eu vou colocar as comprinhas aqui em cima. Pra poder mostrar pra vocês aqui o que que a gente pegou e quanto que a gente gastou. Já coloquei tudo aqui, ó, em cima da pia pra mostrar pra vocês o que foi que a gente pegou. A gente fez uma comprinha, assim, das coisas que tinham acabado. A gente faz isso normalmente uma vez a cada semana, uma vez a cada 10 dias, do que fazer a compra mensal, assim. Antes a gente fazia ter uma compra mensal, mas a gente tinha a impressão que gastava mais e desperdiçava coisas. Tipo, tinha coisa que não dava tempo de comer e acabava estragando. Aí a gente prefere fazer assim. Mas é que as coisas estão mais caras, né, gente? Tipo, eu assustei agora lá no mercado. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei aqui. A gente gastou 287 reais. Vou achar notinha. Vou mostrar pra vocês o que foi que a gente pegou, tá? As coisas essenciais e as não essenciais que a gente acaba comprando. Então, vamos começar por aqui, ó. Peguei leite. Eu amo esse leite da chefa. Eu sempre pego esse semi-desnatado. Pra mim, né? Porque o Franquinho, ele usa o integral. Ele gosta daquele ninho, sabe? Pão. Meu pão favorito, que é esse da Visconti aqui, ó. Tradicional. Chá. Aí eu peguei esse aqui, que é o chá mate. E um chá de capim cidreira, que eu amo. Um litro de óleo. Atum. Farinha láctea, que ele tá viciado. Aqui uma barra de chocolate. Esse laca com um diamante negro. Ali é uma manteiga da Italac. Um detergente. Leite condensado. Massa de bolo. Alface. Iogurte. Negocinho, como é que chama isso aqui? Flam. Flam. Activia, né? O iogurte. É que tem mandioquinha. Tomate. Brócolis. Aí tava barato. O brócolis tava 4 reais. Eu peguei dois, ó. Tomate. Vou colocar aqui pra dentro. Cebola. Nhammy. Isso aqui é de Salomão. Nhammy. Carinha de trigo. Coco ralado. Peguei essa massinha aqui, ó. Da Rapidez Integral. Que a minha... Eu ia falar minha veterinária. A minha nutri falou que eu posso comer dessa daqui, né? Que posso substituir o jantar, assim, ó. Pegar. Fazer tipo isso aqui. Pôr um queijinho. Frango desfiado. Carne moída. Enfim. Aí você pensa que você tá comendo uma besteirinha. Então eu peguei esse pacote de Rapidez. Um pacote de feijão. Uma bandejinha de carne. Aí esse feijão aqui e esse sazon. Isso aqui é da minha mãe. Pra entregar pra ela. Desse lado aqui, vocês viram lá que eu peguei o sabão. Aí peguei esse Ariel. Tava 29 e uns quebradinhos. 30 reais. Mas pra gente dura muito. Então eu tinha mais barato do que esse. Mas não durou tanto. O primeiro sabão líquido que a gente comprou foi esse aqui. Verde aqui, ó. Da Ariel. E ele durou seis meses. Então assim, durou muito. E aí depois eu comprei de outras marcas. Não duraram tanto. Então a gente agora repetiu o Ariel. Peguei um refio aqui, ó. De sabonete líquido de erva doce. Pra colocar lá no banheiro. Um desinfetante. Aí o Franquinho pegou esse daqui, ó. Que são cinco litros. É bem cheirosinho. É da marca Suprema. Cinco litros. Tava acho que 11 reais. Esse aqui aí compensou. Peguei esse condicionador aqui da Elcev. Eu já usei ele faz um tempão que eu não uso. Vou experimentar ele de novo. Esse X3 aqui, ó. Da Elcev. L'Oreal. Peguei dois pacotes de absorvente. Tô no e um normal. Aí o amaciante que tava em promoção era esse da IP. Que vem duas unidades. Tava por R$10,90. Duas unidades aqui. E é bem cheirosinho. Esse Alquimia, ó. Tinha a unidade solta. Aí eu dei uma cheiradinha. Ele é bem, bem gostoso. Mas eu não experimentei ele na roupa, né? Então, vamos ver se é bom. Aí a gente passou na padaria. Que lá tem essa padaria maravilhosa. Deixa eu tirar um pouco a luz aqui da câmera. Aí, que acho que fica melhor pra ver. Né? A gente passou na padaria. Não sei o que tem aqui dentro, gente. Foi o Franquinho que pegou, ó. Doce, ó. Doce gelado. Doce gelado. Outro doce gelado. Aqui, nesse saquinho, eu sei que são esfirras. Acho que ele pegou três esfirras de carne. Foca. Esfirra de carne. É o que tinha lá que não era frito, né? Tá. Então, eu vou levar esfirra de carne pra gente comer esfirra de carne. Acho que foi isso que a gente pegou. Minha geladeira tá fazendo burro. Eu tô olhando aqui na geladeira pra ver se ele colocou alguma coisa aqui a mais. Mas não. Então, foi isso mesmo. Achei a notinha pra mostrar pra vocês que o Franquinho tava olhando aqui. Que ele também assustou. Ó. 287,79. Eu adoro ir no bem barato. Mas eu tô achando que esse bem barato que a gente foi hoje não é o que a gente costuma ir. A gente tava lá no centro que foi levar o totózinho aqui, ó. Pra tomar banho e aproveitou o que tinha lá em frente. Eu acho que o bem barato aqui, que é perto de casa, que é o do The Mark, né? Próximo aqui de casa. Ele é um pouco mais em conta. E ele é maior também. Tem mais variedade. Então, eu gosto mais de ir lá. Mas foi isso aqui que a gente gastou. 287,79. Agora eu vou mostrar pra vocês quem que tá feliz. Ó. O cacto tá abrindo as florzinhas, gente. Olha só. Mostrei na semana passada pra vocês que tava com aqueles brotinhos assim, fechadinho. Olha aí. Ai, gente. Olha isso. Vou pôr bem de pertinho. Olha se não é a coisa mais linda do mundo que você já viu. É muito lindo. Vai sair mais, ó. Vocês estão vendo aí os pontinhos? Ai, que legal. No último vídeo que eu postei aqui, eu mostrei pra vocês que eu replantei as suculentas, né, ó. Aí eu tinha colocado as folhinhas pra elas brotarem, enfiadinha na terra. Mas aí a minha amiga Tati deu uma dica pra colocar assim, ó, deitadinha, que funcionava melhor. Então, eu deitei todas as folhas. Olha esse cacto pequenininho. Eu tô achando que aqui no meio vai ser uma florzinha branca. Vamos esperar. Olha só. Eu deitei elas nesse vazinho aqui também. E olha o que eu achei aqui hoje, gente, ó. O pedacinho do cacto, ó. Voou pra cá. E eu acho que ele enraizou ali, ó. Ele vai brotar. Ai, que legal. Olha, vocês estão vendo aquilo ali, ó. Eu acho que é uma florzinha. Essa rosa aqui. E essas pequenininhas aqui, ó. Brotando. Ai, gente. Eu amo tanto suculento, mas tanto. Eu não entendo muito. O que eu faço aqui é só colocar água uma vez por semana. Não pode molhar muito. E elas estão indo super bem aqui, ó. Mas eu tô apaixonada pelo cacto. Nossa, meu Deus do céu. Que legal. Você não sai do pé, chalé. Você não sai do pé, chalé. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nesse serzinho aqui, ó. Onde ele vem. Ele não quer comer esse negócio. É um petisco, ó. Ele só tá pegando porque eu tô aqui. Você vai comer agora pra me desmentir? Eu não vou pegar de você. Onde eu vou, eu ando, ele leva e carrega isso daqui. Que eu dei pra ele lá no carro e ele não quis. Agora ele vai comer, ó. Tá gostoso? Você gosta, é? Parece até que tá comendo um chocolate, né? De tanto... Tão gostoso que parece que tá isso aí. Você vai sujar meu tapete. Você não acha? Gente do céu. Olha o pó que tá essa estante. Vocês estão vendo? Móvel preto aí, ó. Gente, mas não tem dois dias. Você tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é o negócio do liquidificador. Que o Franquinho pegou pra olhar e ali ele largou. Passar um pano aqui, já, já. Você que chegou há pouco tempo, você que tá aqui agora, que chegou agora, seja bem-vinda. Espero que você goste aqui do canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Eu vou tentar postar já amanhã o próximo vídeo. E a gente vai se falando por aqui. E vai lá pro meu Instagram, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!